Gente, ainda bem que eu trago meu travesseiro pra dormir, viu? Olha só o tamanho desse travesseiro aqui. Na verdade, ele serviu mais de companheiro meu aqui, que eu dormi abraçada com ele, porque não dá... Olha o tamanho do travesseiro, gente, pega a cama inteira. Eu dormi com esse travesseiro abraçado comigo aqui, ó. Meu Deus do céu, cada coisa, viu? Na outra casa, acho que foi umas duas casas já que eu vou, que é esse tipo de travesseiro aqui, ó, enorme. Ele pega ali, ó, era pra ser assim, mas eu não dormi com ele assim. Então, eu dormi com ele do lado aqui, dormi com o meu travesseirinho que eu trouxe, viu? Ai, pelo amor de Deus. Meu Deus, acabei de acordar, gente, nesse instante. Ai, que preguicinha. Agora eu vou ver se eu dou uma volta lá no centro e filmo alguma coisa pra vocês lá. E amanhã é domingo, eu quero ver se eu descanso. Gente, fiz um descafé aqui pra mim com a água do banheiro, porque eu tenho preguiça de acordar e me arrumar e tomar café. E eu não consigo levantar sem tomar um cafezinho de manhã. Olha o que faz a situação da pessoa. Por isso que eu não gosto de ficar em hotel. Porque hotel a gente tem que descer pra fazer, tem que ficar tudo se arrumando. Ai, eu gosto de ficar bagunçada de manhã. E pronto, tomar meu cafezinho e depois me arrumar. Olha que rua bonitinha, gente, da cidade. Que graça! Tudo plana também. Muito bonitinha, viu? Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? 10 horas da manhã. Não dormi muito bem essa noite. Aqui acordei 2 horas da manhã com insônia. E tô bem cansada. Mas eu vou dar uma volta, porque ficar enfiada também dentro do quarto do hotel não dá mesmo, porque aquele quarto lá é um cubículo, né? Achei menor do que aquelas cápsulas, hotel cápsulas. Então, pequenininho. Mas tá bom, pelo menos tem ar-condicionado, televisão. Dá pra eu descansar. A cama é boa, também confortável. Então dá pra eu descansar. E agora eu vou dar uma volta aqui, passar por alguns. São 4 pontos aqui que tem pra filmar aqui na cidade. Vamos ver se compra um lanchinho pra de tarde, porque esse restaurante aí, ele é meio conhecido. Então ele fica polvorosa ali com gente na hora do almoço. Então eu cheguei ontem, era 3 horas da tarde. Um vucu-vucu que tá. Vocês sabem que eu adoro isso, né? Então hoje eu acho que nem vou comer por lá. Acho que vou comer alguma coisa aqui no centro. Comprar umas coisinhas pra levar pra de tarde lá no supermercado. Levo pra comer à tarde. E olha aqui, ó. Tostadas. E comer no outro lugar mais tranquilo, né? Porque, ai, não sou muito afim, cansada desse jeito. Aquele fazer um puta quebra-pau ali pra poder ser atendido. Ai, não. Ui. Então agora nós vamos dar uma passeada por aqui. Vou filmar uns pontinhos pra vocês. E a gente já finaliza, então, o vlog aqui de um dia só. Lá, na verdade, eu vou ficar 2, né? Mas vou fazer um dia só de passeio aqui na cidade de Benavente. Aí pra vocês darem uma conhecida também na cidade. Então bora lá conhecer um pouquinho. Ai, já vi uma praça linda que eu vou lá filmar pra vocês. Ai, que graça, gente, de pracinha. Tá sol agora, né? Olha aquela pontinha lá. Onde que vai? O que é isso aqui? Vamos ver? O que é? Ayuntamento? Vamos ver se é o ayuntamento. É isso mesmo, gente. Aqui é a pracinha do ayuntamento de Benavente. Olha que graça de cidade, gente. Que bonitinha, viu? Viu pra lá. Pra descer, tá bom. Quero ver voltar aqui nessas subidanças, né? Pelo jeito, olha lá. Cidade é... Acho que é pra lá a rodoviária. Agora eu vou dar uma perguntada. Parece que tem uma festinha lá na frente da rodoviária hoje. Gente, eu mando o pessoal da Espanha, viu? Que pessoal mais simpático, mais... Hospitali... Hospitali... Não sei como eles falam hospitaleiro. Eles já me ensinaram umas 500 vezes a falar hospitaleiro. E eu não sei falar tal da palavra hospitaleira. Vamos lá no Paradoro, que é um dos monumentos aqui mais importantes. Que era também o ayuntamento, que eu tinha visto aqui junto com a igreja. E aí a mulher falou pra mim... A senhora falou pra mim, vai. Primeiro lá no Paradoro. Porque... Ai, tá me está correndo aqui, gente. Porque... Vamos falar? Que depois eu não fico subindo e descendo. Subo uma vez só depois, né? Ai, que bonitinha a cidade, gente. Adorando. Olha que graça de cidadinha. Parece que temos 150 mil habitantes. Não é tão pequena não, viu? Vamos ver aqui, ó. Parrilhado. Lá onde eu estou, está mais barato. O menu do dia lá é 10 euros. Conforme for, eu volto pra comer lá. Porque parece que lá está mais barato, então. Vamos ver lá o Paradoro. Aqui. Muito bonitinho, viu? Ó, já achei o mercado dia aqui, ó. Na volta, volto por aqui. E já compro umas coisinhas pra comer à tarde, sabe? Porque acho que no final das contas vai ficar mais barato do que ficar comendo lá. Porque a gente não come uma vez só no dia, né? Com 10 euros de almoço, eu já compro comida aí pro dia todo. No supermercado. Gente, tudo muito pertinho, ó. Muito pertinho. Ela falou pra descer aqui pra ver essa igreja aqui. Depois vira ali pra ver a plaza maior. E depois da plaza maior, a gente já vai para uma outra igreja, que é a igreja maior aqui. E depois pro Paradoro. E pronto, já fiz o tour na cidade aqui, gente. Eu preciso comprar uma aguinha pra mim, sabe? Dá uma olhadinha na igreja aqui de dentro, como é que é. Não sei se pode filmar aqui, né? Ai, que bonita, gente. Mas tá escura. Olha, que rico. Oi, bom dia, senhor. Eu estou aqui para conhecer, mas... Olha, gente, essa igreja que eu entrei é a igreja de San Juan del Mercado. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.